Deus nos guarde em seu santo amor Onde quer que nos achemos, por seu nome louvaremos Deus nos guarde em seu santo amor Ao contar Jesus restaremos Livre em Deus em qualquer separação Formaremos uma coroa Oh, que santa e feliz Deus nos guarde em santificação Nos perigos da jornada Deus em breve terminada Deus nos guarde em santificação Ao contar Jesus restaremos Livre em Deus em qualquer separação Formaremos uma coroa Formaremos uma coroa Oh, que santa e feliz Deus nos guarde com a sua paz Para em comunhão vivermos E ao fim perfeito sermos Deus nos guarde com a sua paz Deus nos guarde com a sua paz Ao contar Jesus restaremos Deus nos guarde com a sua paz 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 Obrigado.